A grande tumba. Parte 2. Empurrem eles. O grito furioso de Gringão soou através da abóbada funerária que estava preenchida com o fedor de mofo e cadáveres putrefatos. A sala tinha 20 metros de comprimento de cada lado e o teto tinha pelo menos 5 metros de altura. Esta sala, iluminada pela luz que o lançador de magia conjurou, assim como tochas caídas no chão, estava cheia de pessoas. Gringão e os membros da Yavi Macher foram forçados para o canto da sala. O resto da abóbada foi inundada com enormes quantidades de mortos-vivos fracos, como zombis e esqueletos. Havia tantos que contá-los seria um exercício de inutilidade. Gringão e o guerreiro que carregava o escudo impediram a inundação da morte, formando uma defesa para impedir que os mortos-vivos chegassem à retaguarda. Um zombi bateu na armadura completa de Gringão com ambas as mãos. Mesmo os zombis sendo relativamente mais fortes que os seres humanos normais, eles ainda não eram fortes o bastante para arranhar uma armadura de aço. As mãos frágeis e apodrecidas se esmigalhavam ao contato, deixando pedaços pútridos de carne apodrecida grudados na armadura completa. O mesmo valia para os esqueletos. As armas enferrujadas que seguravam não poderiam prejudicar uma armadura completa e encantada. Claro, eles tiveram um pouco de sorte. Mas chamar de sorte seria injusto com suas precauções, pois isso foi graças à magia protetora. Gringão manejou o machado de mão, mas toda vez que ele derrubava um, outro ser morto-vivo corria para preencher a lacuna. Eles se aproximavam cada vez mais, como se quisessem esmagar Gringão e os outros até a morte. Droga! Há muitos! O guerreiro portando o escudo ao lado de Gringão grunhou de dor. Seu escudo cobria todo o corpo, então ele não havia tomado nenhum ataque, mas o escudo em questão estava coberto de fluidos sujos e fétidos. Ele esmagou os crânios de zumbis e esqueletos com sua massa, mas não conseguiu resistir à pressão do inimigo e foi lentamente forçado a recuar. De onde vieram tantos? A pergunta do guerreiro fora muito razoável. Depois que o grupo de Gringão se separou dos outros em uma encruzilhada, eles vasculharam várias salas. Infelizmente, nenhum dos cômodos continham riquezas como nos mausoléus, mas haviam encontrado vários itens valiosos. Eles continuaram explorando lentamente dessa maneira. Então, entraram na sala e começaram a procurar. Porém, de repente, a porta se abriu e uma enorme horda de mortos-vivos invadiu do nada. Zombis e esqueletos dificilmente eram inimigos fortes. Mas um grande número era uma ameaça própria. Uma vez que fossem pisoteados ou pressionados, eles não seriam capazes de se mover mesmo se não morressem. Nesse ponto, a horda de mortos-vivos atacaria as retaguardas. As retaguardas de trás provavelmente não cairiam facilmente, mas os números que enfrentavam os deixavam desconfortáveis. Se as coisas acontecessem assim, um golpe de azar poderia levar à desintegração das linhas de frente. Tendo chegado a essa conclusão, Gringão decidiu usar o poder que ele queria conservar. Precisamos terminar isso agora. Conto com vocês, meus caros. As retaguardas, que haviam apenas atirado pedras até agora, fizeram sua jogada. Normalmente, mortos-vivos como este não eram um problema para Gringão e o resto da Yavimacher. Contudo, essa também foi a razão pela qual as retaguardas escolheram esperar e conservar sua força. Uma vez que a retaguarda fizesse sua jogada, eliminar mortos-vivos como este seria tão fácil quanto derrubar um cepo. Meu senhor, ó Deus da Terra! Clamo-te que expurgues o que é impuro. O sacerdote apertou seu símbolo sagrado e seu grito se transformou em energia. Algo frio e puro surgiu através da sepultura que estava preenchida com ar impuro, uma potente onda de força divina tomou conta. O sacerdote usou sua habilidade para purgar os mortos-vivos. No alvorecer da energia, o morto-vivo mais próximo do sacerdote desintegrou em cinzas. Quando havia uma grande diferença entre os respectivos níveis de potência de ambos os lados, a habilidade de purgar mortos-vivos poderia destruí-los diretamente. No entanto, destruir muitos mortos-vivos de uma só vez era extremamente difícil, um usuário capaz de tal feito precisava estar acima da média. Mas no fim, essa única técnica desintegrou mais de 20 mortos-vivos. Eu vou desintegrar você! Fireball! O lançador de magia arcana lançou sua Fireball, que voou para o fundo da horda de mortos-vivos, então detonou. Em um único e feroz instante de fogo, as não-vidas de todos os zumbis e esqueletos dentro da área de efeito da magia foram consumidas, deixando nada além de cinzas e fumaça. Ainda não terminei. Fireball! Meu senhor, ó deus da terra! Clamo-te que expurgues o que é impuro. As retaguardas lançaram mais uma rodada de ataques de efeito de área e o número de mortos-vivos diminuiu drasticamente. Avancem! Entendido? O guerreiro deixou de lado seu escudo, segurando sua massa em ambas as mãos, e junto com Gringão, eles atacaram a horda de mortos-vivos. Teria sido fácil para os lançadores de magia eliminá-los, mas Gringão havia escolhido uma investida mesmo assim, pois a verdade era que queria conservar a mana deles. Em particular, a capacidade do sacerdote de purgar mortos-vivos tinha um número limitado de usos. Sua profissão o tornava particularmente hábil em lidar com os mortos-vivos, e era sem dúvida sua arma secreta nessa tumba. Gringão atacou a horda de mortos-vivos, seu machado não ficava parado. Fluidos pegajosos escorriam, talvez jorrassem se os monstros tivessem corações pulsantes, das partes do corpo que voam. O odor das feridas abertas nos cadáveres era nauseante, mas não insuportável. Ou melhor, pode-se dizer que os narizes deles estavam entorpecidos. Gringão e o guerreiro trabalharam juntos, cortando, perfurando e espancando inúmeras vezes. Eles não pensavam em defesa. Só puderam fazer tal ataque por causa da ajuda mágica e da armadura robusta que os protegia, além do fato de que eles estavam enfrentando mortos-vivos fracos. De vez em quando, algo golpeava a cabeça de Gringão, mas sua armadura absorvia o impacto, e ele mal sentia algo em seu pescoço. Mesmo quando seu peito e barriga foram atingidos, ele mal sentiu os golpes. Afinal, como seus inimigos eram os mais fracos dos mortos-vivos, não era nada demais. O único perigo agora era a tática de atacar em ondas. Uma vez que as fileiras inimigas tivessem diminuído até esse ponto, a luta seria muito mais fácil. O guerreiro continuou desferindo golpes e gritou. Todos os mortos-vivos que encontramos até agora são fracos como vermes, mas há muitos nesta tumba. Não há garantia de que mortos-vivos mais fortes não apareçam. Mas se houver mortos-vivos mais fortes, não tenho ideia do porquê ainda não apareceram. Quem o respondeu foi o sacerdote, que estava observando a batalha pela retaguarda enquanto pegava o escudo do guerreiro. Não, talvez os mortos-vivos são convocados por algum meio. Pode ter sido algum tipo de ritual ou algum item. O estranho era que os cadáveres desapareciam após um certo tempo, de modo que o chão não estava acarpetado de corpos. Essa parte parecia com as conjurações de monstros que desapareciam depois de serem mortos, por isso essa linha de pensamento passou por eles. Um meio de convocar um grande número de mortos-vivos fracos? Nem pensar, meu caro, não me faça imaginar essa tumba cravejada de zumbis. Respondeu Gringam quando derrubou vários esqueletos como árvores e depois examinou o interior da sala. Haviam poucos mortos-vivos, menos do que o número de dedos nas duas mãos. Não parecia que um novo lote chegaria pela porta, a batalha terminaria em breve. Enquanto pensava, uma sensação de arrepiar os cabelos os deixou paralisados até as solas dos pés. Seu senso de perigo ordenou que fugisse imediatamente, mas ele não podia fazer isso agora. Mesmo assim, tenham cuidado. Tem algo a com? O ladino parecia tê-lo sentido quando gritou. No entanto, já era tarde demais. Em instantes, o piso originalmente robusto cedeu de repente. Uma sensação flutuante os envolveu. Momentos depois, seus corpos caíram pesadamente no chão. Seus companheiros gritaram de dor. Gringam, por outro lado, ainda segurava seu machado que não havia soltado nem mesmo durante a queda. Quando seu pesado corpo esmagou os esqueletos caídos, ele se levantou. Destruam o inimigo? Os mortos-vivos também haviam sido danificados pela queda. Em particular, os esqueletos eram fracos contra ataques impactantes e, portanto, sofriam muito dano, então combatê-los estava muito mais fácil do que antes. Depois de destruir os mortos-vivos restantes, Gringam finalmente teve o luxo de olhar em volta. Eles provavelmente estavam no fundo de um poço abaixo de uma armadilha mágica que fez o chão sumir. Olhando para cima, o teto parecia muito longe. De relance, aparentava ter 12 metros de altura. Porém, 3 metros acima do chão havia uma porta fechada. E mais 3 metros acima, um total de 6 metros acima do solo, uma porta aberta, aquela através da qual Gringam e os outros haviam originalmente entrado na sala. Pode-se dizer que eles caíram a uma altura de aproximadamente dois andares. A forma geral do lugar era como uma pirâmide quadrangular. O chão descia em direção a um centro, e devido à inclinação íngreme, podia-se acabar rolando para o fundo, o centro, se não fosse cuidadoso. Na verdade, um dos seus camaradas tinha rolado até lá e ficou preso no fundo. Ele quase foi enterrado vivo pelos zumbis que caíram em cima. Era difícil acreditar que mal haviam se machucado ao cair em um lugar como este. O estranho era que havia quatro estruturas semelhantes a túneis em cada parede na marca de 3 metros, no mesmo nível da porta fechada, um total de 16. Parece uma sala de tortura por afogamento. Se não se importarem, prefiro sair daqui. Aposto que vai jorrar água daquelas coisas semelhantes a túneis. Urg, também podem ser slimes, o que seria ainda pior. Concordo. Vamos dar uma olhada nessa porta, se não tiver problemas usaremos para sair. Escalar dois andares de uma parede praticamente lisa era bastante difícil. No máximo, apenas Zuladino poderia fazê-lo. Pessoas como Gringam em sua armadura completa teriam muita dificuldade. Em contraste, essa porta desconhecida pode não ser segura, mas chegar parecia muito mais fácil. Enquanto discutiam como subir, cabeças surgiram quase simultaneamente dos 16 túneis. Eram cadáveres tão inchados que pareciam prestes a explodir, plague-bombers. Seus corpos estavam inchados da energia negativa acumulada dentro deles e explodiram quando mortos. Suas explosões ao morrer prejudicaram os vivos e curaram os mortos vivos ao mesmo tempo, tornando os mortos vivos muito problemáticos. Os mortos vivos parecidos com bolas de carne saltaram pelo ar. Os corpos dos plague-bombers atingiram o chão e emitiram um som molhado. O problema foi o que aconteceu depois. Seus corpos rotundos não ficaram reféns do declive, mas rolaram como pedregolhos na direção de Gringam e dos outros. Cuidado! Desviem deles! Eu sou o intelectual do grupo, não me diga o que fazer. Todos, incluindo o mago que estava quase soluçando, mal conseguiram evitar o ataque, e então os mortos vivos rolaram para o centro da pirâmide invertida. A próxima onda de plague-bombers já havia mostrado seus rostos feios, o que deixou Gringam e os outros saberem que naquele momento sobreviveram apenas a primeira onda. Ao mesmo tempo, eles também adivinharam o que aconteceria depois. Corram! A sala vai ser inundada com eles. Se eles fossem dragados até o centro pelas explosões dos mortos vivos, eles certamente seriam esmagados até a morte. Mesmo se não fossem esmagados, eles seriam imobilizados, e então morreriam das repetidas explosões de energia negativa dos outros mortos vivos e sendo achatados por seus companheiros. Que armadilha desprezível! Alguém aí, me dê um impulso aqui! Até parece que dá! Se cair lá você tá acabado! Mesmo que alguém conseguisse escapar de um ataque, no momento em que perdesse o equilíbrio, não seria capaz de evitar o próximo ataque. Ninguém ousou impulsionar mais ninguém nessas circunstâncias. Então eu vou usar magia! Não use fly! Você não é forte o suficiente para nos puxar! Não, arg! Essa foi por pouco! Vou usar o é blader! Isso deve funcionar! Amarre-a na porta mais próxima! Gringão, dê cobertura! Não! Essa aí não! Precisamos fugir pela porta do segundo andar, senhores, por onde entramos? A mais baixa é demasiadamente perigosa! Seu companheiro não questionou de onde tirara tanta certeza, mas confiavam em gringão! O é blader! A magia entrou em vigor e uma teia de aranha subiu a parede até chegar ao segundo andar. A teia de aranha magicamente criada tinha uma aderência ímpar. Quando alguém não queria se soltar, seria adesivo, mas quando alguém queria se mover, não seria impedido, tornando-a uma escada muito adequada. Gringão e os outros estavam apreensivos, mas no final conseguiram subir a escada em fila indiana. Gringão finalmente alcançou a porta que estava aberta durante todo esse tempo e estudou cuidadosamente a passagem através dela. Se fossem atingidos e derrubados agora, eles certamente encontrariam um destino horrível. Ele suspirou de alívio. Parece que o que temia, mortos-vivos acima dos túneis, não havia acontecido. Depois que teve certeza disso, ele pulou em cima dos túneis e depois puxou seus companheiros. Estamos salvos. Ser esmagado até a morte por mortos-vivos é uma das formas mais horríveis de morrer. Essas ruínas foram projetadas de maneira maliciosa. Eu torci meu tornozelo quando caímos, espero que possa me curar. Eu acho que a explosão de energia negativa atingiu meus dedos. Foi assustador pra caramba. Consegui desviar por um triz. É exigir demais de um mago naquela situação. Seus companheiros ofegavam, trocando reclamações e xingamentos entre respirações. E, gringão, por que quer que evitemos aquela porta? Eu pensei que seria a escolha certa. Eles não colocam sempre a rota certa no lugar mais perigoso? Foi um palpite, pega uma arma aí que se não precise e ataque aquela porta ali. Por estar exausto, gringão havia voltado ao modo fala normal. Depois de ouvir sua resposta, o Ladino sacou imediatamente um punhal e o jogou na porta. A adaga voou em linha reta e atingiu em cheio, ou, quase isso, quando estava prestes a fazer parte da porta se esticou e se transformou em um tentáculo, que desviou a adaga voadora. Isso é um dor imitator? Não, dada a cor desse tentáculo, provavelmente é um dor imitator morto vivo. É um monstro chato, captura a presa com fluidos corporais pegajosos e depois ataca usando os tentáculos. Tish! Uma armadilha dupla, isso é muito perverso. Mas sua percepção foi incrível, hein? Viu que tinha algo errado. Foi um mero palpite. Melhor dizendo, eu apenas considerei o desconhecido. Além disso, considere o local que a porta está. Ela levara muitas explosões de energia negativa. Porém, explosões de energia negativa provavelmente não causariam muito dano a uma porta inanimada, eu tive a sensação de que colocariam algo astuto lá. Então, vamos nos mover. Neste ponto, Gringão calou a boca. Isso porque o Ladino, que continuava observando, tinha um dedo nos lábios e inclinava a cabeça para escutar. Gringão também levantou as orelhas. Ele podia ouvir uma batida rítmica de algo batendo contra o chão. Todos olharam para a fonte do som, em direção à passagem. Seria um inimigo? Esses caras não podem dar um minuto de descanso? O um tem um som mesmo e seja lá quem está fazendo, não parece que está tentando ser furtivo, ou no mínimo é incapaz disso. Espero que seja o último. Todos levantaram suas armas, e o guerreiro na frente ergueu o escudo que seu colega lhe entregara, escondendo metade de seu corpo atrás dele. O mago apontou a ponta brilhante de seu cajado na passagem à frente, onde o som estava vindo, pronto para lançar uma magia a qualquer momento. O sacerdote ergueu seu símbolo sagrado e o Ladino mirou com seu arco na direção do ruído. O som de tac-tac-tac ficou mais alto, e a outra parte finalmente se mostrou. Ele usava um manto, embora bastante envelhecido, que cobria um corpo mais magro do que o de uma mulher ou um adolescente. Segurava um cajado retorcido em uma das mãos, provavelmente a fonte do som crepitante. Seu rosto esquelético estava coberto por uma fina camada de pele podre e havia uma inteligência malévola em seus olhos. A energia negativa envolvia seu corpo como névoa. Este era um lançador de magia morto-vivo. Era um. Um lite ancião? Gritou o mago, foi o primeiro a assumir sua identidade. E ele acertou. Depois que um lançador de magia perverso morria e o corpo fosse infundido com energia negativa, ele daria origem a um monstro maligno como este. No momento em que Gringão e os outros ouviram que se tratava de um lite ancião eles imediatamente mudaram de formação. Ninguém estava mais atrás de ninguém, e cada um deles mantinha distância um do outro, para se defenderem contra magias de efeito diária. Lites anciãos eram oponentes bastante poderosos. Para os aventureiros, os classificados como Platina não seriam capazes de derrotar um facilmente, mas as equipes classificadas como Mithril teriam capacidade de fazê-lo. Se Gringão e os outros desconsiderassem o cansaço, seriam capazes de vencê-lo. Além disso, tiveram a sorte de ter um membro da equipe que era excepcionalmente poderoso contra os mortos-vivos, o que era uma grande ajuda para a equipe. Além disso, os lites anciões eram difíceis de lidar à distância, mas, dada a distância atual, as condições de batalha eram muito favoráveis para eles. Será o mestre da tumba? Essa foi a conclusão de Gringão. Lites ancião eram controladores. Às vezes, eles controlavam hordas de mortos-vivos e, dependendo das circunstâncias, podiam até fazer acordos com os vivos. Bons exemplos disso eram o capitão do navio fantasma que navegava através da neblina das planícies Katzzi, ou do lite ancião que ficou famoso por governar um castelo abandonado. Histórias assim não eram particularmente raras. Portanto, não era de todo incomum que um lite ancião fosse o mestre dessa tumba. Chegamos no fim? Isso é um golpe de sorte. Assim, não é como se o trabalho exigisse que matássemos o mestre da tumba, sabe? Devemos mostrar a ele o poder da Yavimashir? Contemplem a proteção divina dos deuses. Seus outros colegas estavam gritando. Eles estavam fazendo isso para banir o medo que sentiam quando enfrentavam um poderoso inimigo como um lite ancião. Magias defensivas e... Assim que Gringão estava prestes a começar a ditar ordens de batalha para seus companheiros, uma sensação estranha surgiu dentro dele. Ele imediatamente encontrou o motivo para esse sentimento. Era o inimigo poderoso diante deles, o lite ancião. Qual o problema? Ele não parece querer nos atacar? O lite ancião estava claramente olhando para Gringão, mas não havia feito nada. Não havia levantado seu cajado e nem começara a incitar encantamentos. Ele simplesmente os assistia em silêncio. Gringão e os outros foram duramente pressionados para esconder sua confusão. Isso porque eles achavam que iriam combater o ataque, mas não ousaram dar o primeiro passo. Era verdade que os mortos-vivos tinham hostilidade em relação aos vivos. No entanto, também era verdade que certos mortos-vivos inteligentes estavam dispostos a negociar com a humanidade. Mesmo que partissem de um ponto simples, se abrissem as negociações primeiro, às vezes o morto-vivo pediria um cessar-fogo e alguém poderia ganhar itens mágicos feitos com técnicas perdidas há muito tempo. A coisa mais importante era que, evitar o combate era o curso ideal de ação quando se enfrentava um inimigo poderoso como um lite ancião. Talvez ele tenha aparecido porque estava cansado de não conseguir eliminar o grupo com suas armadilhas, mas também porque conhecia sua força e queria negociar pacificamente. Depois de considerar essas possibilidades, atacar primeiro seria muito imprudente. Isso seria essencialmente abandonar toda a possibilidade de negociação. Estavam no coração do poder do inimigo. Seria muito arriscado mergulhar em batalha sem garantir que houvesse uma maneira de recuar. Gringão e o resto do grupo observaram os rostos um do outro e verificaram que todos estavam pensando a mesma coisa. Era seu trabalho como líder falar em nome deles. Perdoe meu desrespeito, mas o senhor parece ser o mestre desta tumba. Nós! O lite ancião virou o rosto arrepiante para Gringão e depois pousou um dedo esguio nos lábios. Em outras palavras, silêncio. Embora tal gesto fosse muito inadequado para um lite ancião eles não eram corajosos, não, eles não eram suicidas o suficiente para dizer a essa poderosa entidade tal coisa. Gringão obedientemente calou a boca. Então, ele ouviu um som novamente da passagem silenciosa e ele imediatamente duvidou de seus ouvidos. Ele ouvira esse som antes, algo como um tac 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 ecoava. E havia muitos deles. Gringão e seu grupo trocaram olhares novamente. Eles não queriam acreditar na resposta que o som lhes dizia. E então, todos gritaram de uma só vez. Que? Quem disse que o lite ancião era o mestre desta tumba? Eu sinto muito. Fui eu. Tá de sacanagem comigo? Isto é ridículo. Ei, 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 não podemos ganhar disso. Até a proteção divina tem seus limites. Mas lite ancião apareceram atrás do original. Seis deles, na verdade. Agora havia sete desses poderosos lançadores de magia mortos-vivos. Claro, sendo seres do mesmo tipo, eles atacariam da mesma maneira. Em outras palavras, se eles tivessem uma maneira de negar todos os ataques que o inimigo poderia reunir, derrotar sete deles não seria um problema. O problema agora era que eles não tinham tal maneira. Em face de tais probabilidades absolutamente impossíveis, o grupo de gringão perdeu sua vontade de lutar. Então, vamos começar? Quando o lite ancião falou, nenhum vestígio de negociação tinha naquele tom frio e sete cajados ergueram-se. Ao mesmo tempo, gringão gritou. Bater em retirada? Todos na equipe corriam a toda a força, como se esperassem por essa palavra. Eles correram na direção oposta dos lites anciões. Claro, mal tiveram o luxo de contemplar o que estava à frente deles. Tudo o que conseguiam pensar era fugir do poder de fogo abrasador do cajado do lite ancião e comprar alguma chance de sobrevivência. À sua frente estava o ladino. Depois estava gringão, o mago, o sacerdote e o guerreiro. Eles correram sem parar, sem hesitar. Eles chegaram a um canto. Estes eram lugares onde deveriam estar em guarda contra armadilhas ou monstros, mas como estavam sendo pressionados, não tinham tempo livre para checar com cuidado. Nada importava agora. Tudo o que podiam fazer era fugir. Havia duas portas esculpidas em pedra em ambos os lados da passagem, mas depois de considerar que poderiam ser becos sem saída, ninguém foi corajoso o suficiente para entrar. Os membros armadurados fizeram um som cacofônico de metal enquanto corriam, o que ecoava ao longo da passagem. O som poderia atrair monstros, mas ninguém tinha tempo ou energia para conjurar silêncio. Eles correram e correram e correram um pouco mais. Eles moveram as pernas, sem se importar com todo o resto. Virando cantos e correndo loucamente fez com que perdessem o senso de direção, e eles não tinham mais ideia de onde estavam agora. Se possível, eles gostariam de voltar à entrada, mas ninguém tinha energia para considerar isso. Ainda estão atrás de nós. Gringão gritou enquanto corria. O guerreiro no fim do grupo respondeu. Estão sim? E se aproximando? Droga! Porra, por que estão correndo? Não era só voar? Não dê ideia, idiota. Não só eles viriam voando, mas um monte de magias também. Vamos, achar alguma salinha para se esconder e, discutir isso. O lançador de magia ofegou. Ele era o membro fisicamente mais fraco do grupo e parecia que ele entraria em colapso a qualquer momento. Gringão decidiu que isso não funcionaria. A resistência de seu companheiro estava perto de acabar. Monstros mortos vivos como os lites anciões não se cansariam. Se isso continuasse, eles seriam encurralados e, uma vez que a resistência se acabasse, tudo o que os aguardava seria morrer lentamente. Como pode haver tantos lites anciões aqui? Tal coisa era impossível se alguém fosse pelo bom senso. Não me diga que o mestre desta tumba é mais poderoso que um lite ancião. Essa foi a única resposta que puderam pensar. No entanto, realmente havia um ser morto vivo tão poderoso? Gringão estava confuso, ansiando por uma resposta. Droga! Essa tumba desgraçada! O guerreiro correndo no final da fila amaldiçoou entre respirações ofegantes. Um círculo mágico brilhante flutuou no chão naquele exato momento. O círculo mágico era muito grande, grande o suficiente para abranger Gringão e sua equipe dentro de sua extensão. Que? Não havia como dizer a quem pertencia, mas ele ouviu algo que soou como um grito. Houve uma sensação de flutuação, diferente de quando eles haviam caído anteriormente. A visão de Gringão estava tomada pela escuridão. Os sons de trituração e esmagamento vieram de debaixo de seus pés e ele sentiu seu corpo afundar lentamente. Foi como cair em um pântano. Ele entrou em pânico por um momento, mas esse lugar como um pântano não era muito profundo e ele parou de afundar depois que chegou à sua cintura. Nesse mundo silencioso da escuridão, Gringão gritou desconfortável, como uma criança que perdeu seus pais. Tem alguém aí? Estou aqui, Gringão. Ele imediatamente recebeu uma resposta de um companheiro, o Ladino. Além disso, ele não estava longe. Provavelmente estava na mesma distância que os separara enquanto eles estavam correndo. Os outros estão aqui? Não houve resposta. Ele adivinhara. Não havia luz aqui, então o mago e o guerreiro não estavam presentes. Ele teve sorte o suficiente para que o ladrão estivesse aqui. Parece que somos os únicos por aí. Tu apresum. Tix. É, cê tá certo. Ele ficou no lugar, analisando o clima no ar ao redor. A escuridão se estendia infinitamente independentemente de onde olhasse, enchendo-o com o medo de não saber onde a escuridão terminava e onde começava. Nada parecia estar se movendo. Precisa de luz? Seria bom. Isso quebraria o silêncio? Isso provocaria uma armadilha? Apesar das inúmeras dúvidas que enchiam seu coração, era um fato lamentável que os olhos humanos não pudessem ver através da escuridão. A luz era indispensável. Tá bom, um minutinho. A voz do ladino parecia estar se movendo na escuridão. E então, houve uma fonte de luz. A primeira coisa que viu foi o ladino, segurando um bastão de luz na mão. Então, ele viu a luz refletida de inúmeras superfícies menores. Isso o fez pensar no tesouro brilhante que ele havia visto no mausoléu. No entanto, não era. Gringão lutou contra o desejo de gritar, enquanto o rosto do ladino se enrugava. Eles viram inúmeros reflexos. Os reflexos eram dos insetos que preenchiam cada centímetro da sala, o que os humanos chamavam de baratas. As menores eram apenas do tamanho da ponta do dedo mindinho, enquanto as maiores tinham mais de um metro de comprimento. A sala estava cheia de baratas de todas as formas e tamanhos, e elas se moviam umas sobre as outras. Então, a sensação de esmagamento sob seus pés foi causada por esmagamento de baratas. O pensamento de estar submerso até a cintura em baratas era muito mais repugnante. A sala era muito larga, então a luz do bastão luminoso não alcançava as paredes. Dado o raio de iluminação efetivo do bastão luminoso era de cerca de 15 metros, pôde-se estimar o tamanho da sala a partir disso. Ele olhou para o teto e viu incontáveis baratas refletidas no brilho. Onde estamos? O ladino falou como se estivesse sem fôlego, e Gringão podia entender como se sentia. Ele deve ter tido a sensação de que, se ele emitisse um som, todas essas baratas começariam a se mover. O que aconteceu aqui? Caímos no fosso? Enquanto o ladino olhava nos arredores com medo, Gringão pensou na última coisa que tinha visto antes que seu mundo fosse engolido pela escuridão, o círculo mágico que havia flutuado sob seus pés, e então ele disse ao ladino. Acho que não. Num parece um fosso comum, lembro que pisamos num círculo mágico. E pensar que haveria armadilha de teletransporte, ou foi uma magia do litian seão? Magias de teletransporte existiam. Por exemplo, a magia do terceiro nível dimensional move. No entanto, essa magia só funcionava no próprio conjurador. A habilidade de teletransportar os outros e várias pessoas de uma só vez era. Se não tô enganado, acho que era magia de quinto ou sexto nível que pode teletransportar várias pessoas de uma só vez, né? É, lembro que é algo assim. Será que o mandachuva daqui é desses? Eles sabiam que pouquíssimas pessoas poderiam usar magia do quinto nível. No entanto, Gringão podia aceitar essa hipótese. Se um ser poderoso como esse existisse, então a coexistência pacífica de vários lites anciões era fácil de explicar. Isso porque certamente seria brincadeira de criança para uma entidade tão poderosa governar ou comandar os lites anciões. Um calafrio tomou conta do coração de Gringão ao perceber o perigo desta tumba. Ao mesmo tempo, sentiu um intenso ressentimento em relação ao conde que lhe oferecera esse emprego. É claro que foram Gringão e os outros que haviam aceitado o trabalho, e eles sabiam que haveria riscos, e ainda assim eles tinham suas vidas arrumadas como fichas na mesa de cartas. Talvez o fato de que ele estivesse procurando um bode expiatório não poderia ser ignorado. No entanto, o conde deveria saber algo sobre esse lugar. Caso contrário, ele não teria oferecido um pagamento tão alto e reunido tantos trabalhadores e oferecido o trabalho para investigar a tumba. Quer dizer que ele não quis abrir o jogo? Fih do marrom que fuça. Vamos sair daqui? Essas ruínas. A gente veria ter passado bem longe disso. Ah, agora mesmo. Então, Gringão, eu vou primeiro e pode me seguir. Parece que o Ladino ainda não havia percebido. Mas felizmente as baratas não estavam se movendo, o que foi uma sorte e tanto. Gringão deu uma boa olhada nas baratas à sua frente. Suas antenas estavam vibrando levemente, de modo que provavelmente ainda não estavam mortas, mas simplesmente estavam paradas. Um ar misterioso de pavor encheu a área. Não, os senhores não vão a lugar nenhum. De repente, a voz de um terceiro apareceu. Quem tá aí? Gringão e o Ladino olhavam freneticamente ao redor, mas não conseguiam sentir ninguém se mexendo. Oh, perdoe-me. Por ordem de Ainsama, ganhei domínio sobre este lugar. Me chamo Kioukou. E, senhores, é um prazer conhecê-los. Seus olhos foram para a fonte do som, onde eles viram uma cena bizarra. Algo estava abrindo o caminho através da pilha de baratas como se fosse emergir de baixo. Suas armas brancas não conseguiriam chegar tão longe. O Ladino silenciosamente sacou seu arco, enquanto Gringão planejava retirar seu estilingue, mas logo parou. Se a batalha começasse, ele poderia facilmente atravessar esse mar de baratas até a cintura e atacar seu inimigo com o machado. Logo, eles viram que a entidade que havia atravessado as baratas era, na verdade, outra barata. No entanto, essa barata parecia diferente das demais. Tinha apenas 30 centímetros de altura, mas estava ereta sobre duas pernas. Estava em volta em uma capa vermelha de aspecto majestoso, adornada com fios de ouro, e usava uma minúscula coroa de ouro reluzente na cabeça. Suas patas dianteiras seguravam um cetro de ouro branco cuja ponta tinha um grande cristal envolto por um halo cravejado de pedras preciosas. O mais estranho era que estava olhando diretamente para Gringão e o Ladino, apesar de estar de pé. Um inseto olharia naturalmente para cima se estivesse em pé sobre duas pernas, mas o ser diante de seus olhos era diferente. Fora isso, não era muito diferente das outras baratas. Não, apenas isso já era uma grande diferença. Gringão trocou olhares com o Ladino e concordaram que Gringão negociaria com a oposição. Depois de verificar que o Ladino havia preparado o arco e a flecha, Gringão perguntou a Kyoko. Quem é você? Um. Parece que não ouviu a minha introdução. Devo declarar meu nome mais uma vez? Não, não é isso que eu quis dizer. Na metade, Gringão percebeu que não fez a pergunta correta e se corrigiu. Bem, direto ao ponto. Gostaria de fazer um acordo, senhor? Oh, um acordo. Eu sou muito grato aos dois, sempre estou disposto a negociar. Havia algo de estranho, porque era tão grato aos dois? Isso incomodou Gringão, mas dadas as circunstâncias esmagadoramente desfavoráveis, ele não podia fazer a outra parte uma pergunta assim. Gostaria de, gostaríamos de pedir-lhe, senhor, para nos permitir sair com segurança desta sala. Entendo, é natural que pense assim. No entanto, mesmo que os dois cavaleiros consigam sair daqui, sua localização atual é dentro do segundo andar da grande tumba de Nazarick. Cabe a mim mencionar que voltar à superfície será muito difícil. O segundo andar. Aquelas palavras fizeram os olhos de Gringão se arregalarem. Passamos pelo mausoléu na superfície, descemos um lance de escadas e passamos por uma porta, era o primeiro andar? Muitos o considerariam como tal, não? Sim, só queria confirmar. Ah! Bem, dado que os cavaleiros foram teleportados para cá do primeiro andar. Sua confusão atual é justificada. De alguma forma, Kiowuko estava assentindo. Gringão sentiu como se tivesse sido esfaqueado por gelo quando o viu. Este foi um terror nascido de suas suspeitas sendo provadas corretamente. Em outras palavras, embora ele não soubesse como eles haviam feito isso, sua oposição usava magia de teletransporte como uma armadilha. Que tipo de magia era e que tipo de tecnologia mágica eles usaram? Ele sabia como isso era chocante, apesar de não ser um lançador de magia. Certamente, seria maravilhoso se o Senhor em toda sua boa vontade pudesse nos dizer como deixar essa tumba, mas não me atreverei a pedir tanto. Só nos permitir sair desta sala será o suficiente. Umun. Nós, estamos dispostos a dar-lhe tudo o que o Senhor deseja. Sei. Kiowuko acenou com a cabeça profundamente e parecia estar mergulhado em pensamentos. Por um breve momento, o interior da sala ficou em silêncio mortal. No final, Kiowuko parecia ter decidido. Ele assentiu e disse. O que eu desejo já está ao meu alcance. Os termos que os senhores propõem não me satisfazem. Gringão estava prestes a abrir a boca, mas Kiowuko levantou uma pata dianteira para detê-lo dizendo. Antes disso, parece que não entendeu o motivo da minha gratidão para com os senhores. Então, permita-me explicar. Na verdade, meus familiares se cansaram de comer uns aos outros. Assim, agradeço por se disporem a serem seus alimentos. Ku? O ladino soltou uma flecha imediatamente ao ouvir isso. A flecha se bilou no ar, mas a capa carmesim de Kiowuko a pegou, a fazendo cair impotente. Então a sala começou a se contorcer. Incontáveis barulhos ruidosos ecoaram, logo se tornou uma torrente de som. Momentos depois, um tsunami erigiu acima deles. Era um fluxo agitado de escuridão. Lamentavelmente, há apenas dois, mas mesmo assim, espero que satisfaçam a barriga dos meus familiares. A onda de maré viva engoliu Gringão e o ladino. Parecia ser devorado pelo oceano. Quando Gringão afundou no redemoinho negro, ele golpeou freneticamente as baratas que haviam penetrado nas aberturas de sua armadura. Armas eram inúteis contra um enxame de minúsculos insetos, e Gringão não conhecia nenhuma arte marcial que pudesse atacar em área. Nesse caso, bater com as mãos seria mais rápido. Portanto, ele já havia deixado de lado sua arma e não sabia para onde tinha ido. Ele lutou e tentou agitar os braços, mas as incontáveis baratas que pesavam sobre ele já haviam tomado sua liberdade de movimento. Suas ações eram como um homem se afogando, agitando os braços. Tudo o que Gringão pôde ouvir foi o farfalhar de incontáveis baratas. A voz de seu companheiro ladino era abafada pelo farfalhar e ele não conseguia ouvi-lo. Não, só fazia sentido que ele não pudesse ouvir a voz do ladino. Isso porque a boca, a garganta e o estômago do ladino estavam cheios de baratas e ele não conseguia vocalizar. A dor arrepiante encheu o corpo de Gringão da cabeça aos pés. Era a dor das baratas que haviam se infiltrado através das aberturas de sua armadura e estavam mastigando sua carne. Pare! Gringão queria gritar, mas as baratas entrando em sua boca bloquearam tudo. Ele tentou freneticamente cuspir as baratas, mas toda vez que ele abria a boca, outra barata se forçava entre seus lábios e rastejava pela sua boca. Baratas minúsculas pareciam ter se fincado em seus ouvidos. O farfalhar ficou mais alto e suas orelhas estavam coçando insuportavelmente. Inúmeras baratas subiam e desciam pelo rosto, mordendo em todos os lugares. A dor cobria suas pálpebras. No entanto, ele não conseguia abrir os olhos. Ele podia imaginar o que aconteceria com seus olhos se fizesse isso. Gringão entendeu que tipo de destino o esperava. Ele seria comido vivo por baratas. Eu não quero isso! Ele gritou em voz alta e as baratas prontamente fluíram para sua boca. Elas se contorciam por toda parte e então se enterravam nas profundezas de sua garganta. Então, ele sentiu algo deslizar pela garganta até o estômago. A sensação de uma barata viva se debatendo em suas tripas o fez querer vomitar. Gringão lutou desesperadamente mais uma vez. Ele não suportaria morrer assim. Ele queria que seus dois irmãos mais velhos olhassem para ele com olhos diferentes. Este era o propósito único e motivador que o incentivara e lhe permitira alcançar sua posição atual. Gringão economizara o suficiente para poder passar seus dias em lazer, mesmo sem se aventurar novamente, e, com sua reputação, podia casar-se facilmente com uma mulher bonita, como as que não se podia encontrar em vilarejos. Seja em termos de força ou riqueza, ele era muito superior aos seus irmãos mais velhos, que o expulsaram da casa. Ele deveria ter sido um vencedor na vida. Ele não queria morrer em um lugar como este. Abboa! Quero voltar vivo! Ele gritou enquanto cuspia baratas mastigadas. Ora, ainda pode suportar. Então, tenho o lugar certo para o senhor. Os gritos de Gringão desapareceram no vórtice negro alguns segundos depois. Seus olhos abriram de repente. Um teto apareceu. O referido teto era feito de chapas de pedra, havia um objeto que emitia luz branca. Ele não sabia como chegar ali, mas quando pensou em olhar ao redor, percebeu que sua cabeça não podia se mexer. Não, não era apenas a cabeça dele. Seus braços, pernas, cintura e peito estavam presos e imobilizados por alguma coisa. Essas circunstâncias incompreensíveis provocaram terror dentro dele. Ele queria gritar, mas algo estava preso em sua boca. Ele não podia falar e não conseguia fechar a boca. Tudo o que podia fazer era mover os olhos. Apavorado, ele tentou ver o que estava acontecendo ao seu redor, então uma voz se dirigiu a ele. Aram, então você está acordado. Era uma voz estranha. Era difícil determinar se pertencia a uma mulher ou um homem. Um monstro horrível entrou em seu campo de visão imobilizado, aparecendo diante dele. Aquela coisa tinha um corpo humano, mas sua cabeça era um objeto bizarro que parecia um polvo deformado. Seis tentáculos longos balançaram, se movendo até as coxas. Sua pele era turva com manchas brancas, como um cadáver afogado. Seu corpo inchado também era o de um cadáver afogado, com algumas faixas de couro preto para substituir a roupa. Ditas tiras apertavam sua pele, parecendo apenas como barbante de açougueiro usado para amarrar pedaços de carne, era inacreditavelmente horrendo. Talvez fosse provocante em uma mulher formosa, mas em um monstro arrepiante como esse, era menos sedutor do que um estômago às avessas. Das mãos do monstro brotaram quatro dedos delgados cada, com membranas entre eles. Cada um tinha unhas compridas, cada uma com lindos esmaltes aplicados e ainda adornadas com estranhas artes de manicure. Este ser bizarro olhava para ele com olhos nublados e sem pupila. O Fufufu dormiu bem, docinho. Ah! 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 Sua respiração estava pesada sobre os ataques psicológicos duplos de medo e espanto. O monstro acariciou sua bochecha com um gesto gentil, como uma mãe consolando uma criança. A sensação estranhamente fria enviou um arrepio em todo o seu corpo. Teria sido perfeito se emitisse um forte cheiro de sangue ou podridão. No entanto, em vez disso, irradiava uma fragrância floral. O que só serviu para aumentar o terror que arranhava sua alma. Ah! Ah! Não há necessidade de ficar com medinho. A linha de visão da criatura moveu-se para sua virilha e a sensação de uma corrente de ar na sua pele o fez finalmente perceber que estava no. Um eu deveria perguntar o seu nome? O monstro colocou a mão no que parecia a bochecha e inclinou a cabeça. Certamente teria sido um gesto sensual se uma mulher tivesse feito isso, mas não em uma criatura de cabeça de polvo semelhante a um cadáver afogado. Tudo o que ele sentiu foi nojo e medo. Ele só conseguia mover os olhos, o monstro apenas riu. Sua boca estava coberta por seus tentáculos e sua expressão não parecia ter mudado. No entanto, ainda era possível dizer que estava rindo, porque seus olhos frios, vítreos e de mármore estavam estreitados. O Fufufu não quer me dizer, docinho? Você é tão tímido e adorável. A mão do monstro deslizou sobre seu peito, como se estivesse tracejando letras, mas tudo o que ele sentiu foi pânico, como se seu coração pudesse ser arrancado a qualquer momento. Deixe-me te dizer o meu nome. A criatura disse, em uma voz sacarina, embora truncada, que soava como se estivesse acrescentando corações ao final de cada frase que dizia. Eu sou o neuronista, a oficial especial de coleta de inteligência da grande tumba de Nazarick. Mas, também me chamam de torturadora. Os longos tentáculos se moveram, expondo a boca redonda. A boca estava repleta por uma fileira de dentes afiados e um tubo fino e reluzente que parecia uma língua serpenteada, como um canudo. Depois, eu vou usar isso para te chupar todinho até secar. Chupar todinho até secar? Ele estava com tanto medo que tentou mexer seu corpo, mas estava firmemente amarrado. Relaxe, as coisas são assim. Nós te pegamos. De fato, suas últimas lembranças eram do ladino e gringão correndo à frente dele e desaparecendo. Depois disso, ele não se lembrava de nada até então. Você sabe onde está, não é? Neuronist riu e, em seguida, continuou. Esta é a grande tumba de Nazarick, entendeu? O reino do único membro dos 41 seres supremos que ficaram para trás, Momo, não, Ainsama. É o lugar mais honrado do mundo. Ainsana? Isso mesmo, Ainsama. Neuronista entendeu suas palavras mal pronunciadas enquanto deslizava a mão pela pele do homem. Ele é um dos 41 seres supremos e o líder que uma vez coordenou os outros seres supremos. E ele também é um homem muito, muito charmoso. Qualquer um que o veja gostaria de jurar lealdade eterna a ele. Quanto a mim, se eu tivesse a sorte de ser chamada para a cama de Ainsama, eu ficaria feliz em oferecer a ele minha virgindade. A maneira como este monstro atritava timidamente seu corpo não podia ser considerada adorável, mas abominável. Um hum eu vou te dizer uma coisa. O monstro começou a traçar letras em seu peito, como uma menina fantasiando sobre sua primeira paixão. A última vez que o Ainsama me visitou, eu notei ele olhando meu corpo. Seu olhar era como de uma fera máscula selecionando sua presa. Depois disso, ele pareceu envergonhado e desviou os olhos. Isso fez meu coração disparar e minha espinha arrepiar. Neste ponto, a criatura parou de se mover e trouxe seu rosto para cima, olhando em seus olhos. Ele tentou desesperadamente se distanciar daquele rosto assustador, mas seu corpo não podia se mover. A fedelha da Chaltear e a Bruaca da Albedo parecem estar gostando das atenções do Ainsama, mas deixe elas acharem que estão por cima da carne seca, no fim, eu sou mais atraente do que elas. Você não acha? Ah! É eu, Penchu e Shuambem. Que tipo de destino o aguardaria se ele ousasse discordar disso? O medo fez com que ele concordasse. Neuronista estreitou os olhos em deleite e bateu palmas olhando para o vazio. Parecia um zelote rezando para o céu. Fufufu, você é gentil. Ou está apenas dizendo a verdade? Infelizmente, por alguma razão, o Ainsama nunca me chamou. Ah, Ainsama, essa sua atitude estoica é tão atraente. O monstro ficou tão comovido que estremeceu e isso o fez parecer um verme segmentado rastejando. Ah, eu fiquei toda arrepiada. Ara, perdão, só eu tenho falado aqui. Até esqueça que eu tô aqui. Obviamente Neuronista ignorou a oração mental e continuou. Deixe-me te dizer qual será o seu destino. Sabe o que é um coral, não sabe? Ele revirou os olhos com a pergunta repentina. Depois de ver sua reação confusa, Neuronista pareceu achar que não sabia e começou a explicar. Eles são um coro que cantam hinos e salmos, louvando o amor e a glória de Deus. Eu quero que se junte ao coral, junto com seus amigos. Se isso fosse tudo, então não seria nada demais. Mas ele não estava muito confiante em sua voz, já que seu timbre não era grande coisa. Entretanto, o objetivo desse monstro era realmente tão simples. Ele não conseguia esconder o desconforto que surgia e olhou para Neuronista com o canto dos olhos. Oh, sim, é um coral. Mesmo um tolinho como você, que não jurou tudo ao Ainsama, pode fazer uma jura ao cantar de corpo e alma. Teremos seu cântico em unísono como o nosso objetivo. Ah, meu corpo se arrepiou novamente. Esta será a música gospel que eu, Neuronista, oferecerei ao Ainsama. Uma cor esfumaçada encheu aqueles olhos nojentos. Talvez o monstro estivesse animado com a ideia. Seus dedos estreitos e delgados se contorciam como vermes. Fufufufu bem. Vou apresentá-lo às pessoas que o ajudarão a cantar em harmonia. Eles provavelmente estavam esperando em um canto da sala, mas várias formas apareceram de repente em seu campo de visão. Assim que as viu, ele momentaneamente esqueceu de respirar, porque sabia que eram criaturas do mal em um mero relance. Usavam aventais bem justos de couro preto. Seus corpos eram quase tão brancos como creme. Abaixo dessa pele estavam, se é que sangue pode ser roxo, vasos sanguíneos arroxeados. Suas cabeças estavam cobertas de máscaras de couro preto sem costura. Não havia como dizer como podiam ver ou até mesmo respirar. Seus braços também eram muito longos. Cada um tinha cerca de dois metros de altura, mas os braços estendiam-se abaixo dos joelhos. Os cintos na cintura continham inúmeras ferramentas de trabalho. Havia quatro dessas criaturas vis. Eles são os torturers. Essas crianças vão ajudá-lo a cantar com uma voz doce. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. De repente, percebeu o que significava cantar, e ele desesperadamente mexeu o corpo em uma tentativa de escapar, mas seu corpo ainda não conseguia se mover. É inútil, bobinho. Você não tem força para quebrá-las. Esses meninos vão usar magia de cura em você, para que possa treinar de corpo e alma. Eu sou muito gentil, não sou? Neuronist disse com uma voz sutil de maldade. Nho faça isso. Um, o que foi? Quer que eu pare, é? Neuronist perguntou enquanto ele gritava com lágrimas brotando em seus olhos. Então, balançou levemente seus seis tentáculos. Ouça bem, não tem problema, viu? Nós, as criações dos seres supremos, temos valor em existir porque nosso grande mestre ficou por nós. Servi-lo é o nosso motivo de existência. Como poderíamos ter pena de ladrõezinhos pífios como vocês, que sujam a casa do supremo com seus pezinhos imundos. Realmente acha que eu ficaria com peninha de você? Ah, herdão. Sim. Isso é bom. O arrependimento é muito importante. Neuronist pegou uma haste fina de algum lugar. Em sua ponta havia uma seção de 5 milímetros de comprimento coberta de espinhos. Vamos fazer umas preliminares, que tal? Ele não tinha ideia do que era, mas o Neuronist estava muito feliz em explicar. Ouvi dizer que meu criador foi afligido por uma doença chamada pedra nos rins. Para mostrar meu respeito por ele, começaremos com isso. Esse seu corpinho é tão pequeno, imagino que será fácil. Nho faça e show! Ele lamentou quando percebeu o que iria acontecer com ele, e Neuronist aproximou seu rosto do dele. Vamos passar um longo tempo juntinhos. Se for um menino levado, se chorar e gritar demais, vou te dar uma liçãozinha que não vai gostar. Entendeu?